Sou mãe solo de 6 filhos, trabalho fora, é a minha casa, não fica porra Oi maravilhosas, seja bem vinda a mais um vídeo nesse canal O vídeo de hoje tá top, então já chega se inscrevendo, deixando like, compartilhando e comentando bastante E hoje vai ter muita, muita faxina por aqui, minha gente Esse banheiro tá desse jeito, eu comecei com a mão na massa porque o banheiro tava pedindo socorro, minha gente Precisando da faxina urgente, já tá com sei uns... eu não vou nem dizer os dias, mulher Com quantos dias tá sem faxina esse banheiro? Tá com um bocado de dias aí Se vocês sabem da minha situação, também não vou repetir aqui pra não ser tão repetitivo Mas enfim, né, quem tá acompanhando o canal sabe o porquê Então gente, bora faxinar, tem muita motivação de limpeza nesse vídeo Bora se animar, mulher, bora se levanta do sofá, se levanta da cama, se levanta da cadeira Se levanta de onde tu estiver e só vai, minha filha Porque hoje tem muita faxina pra fazer nessa casa Que não para limpa, minha irmã do céu Mas por que que a tua casa não para limpa? Leira, pelo amor de Deus, minha irmã Então, minha filha, falta de limpeza é que não é, né? Todo dia eu limpo essa casa, todo dia eu grito nessa casa, faxina nessa casa E eu não sei qual o segredo, qual o mistério, mulher Eu não sei o que é que acontece por aqui que aí não fica limpo, não Aí eu recebi esse tal comentário, mulher, de uma inscrita que veio e falou esse comentário Que ela é mãe solo de seis filhos Ela trabalha fora o dia todinho E a casa dela é um brinco Não fica porca, é tudo limpinho, tudo organizado Não tem um brinquedo de criança jogada no chão Não tem uma roupa jogada pelos... Não tem, mulher É uma casa impecável, segundo o comentário que ela deixou aqui nesse canal E eu fiquei aqui pensando, né, com as minhas mutucas Meu Deus do céu, mas como é que uma criatura... E, ah, detalhe, ela disse que não tem ninguém para ajudar ela, não Depois que ela chega do trabalho, ela pega... Ela que arruma a casa dela, ela que lava a roupa, lava a louça Faz faxina da casa, faz comida, faz tudo É uma mulher maravilha, né, mulher É uma mulher maravilha, mulher bombrilha, mulher não sei o que Eu só sei, mulher, que eu fiquei imaginando como é que... Como é que é uma mulher dessa de conservador, de toda coisa De seis filhos sozinha E aí tem uma casa impecável Que a casa dela não fica porca, segundo ela falou, né, minha gente Eu só digo uma coisa para essa menina, né Eu tenho meus... O meu parabéns Tenho o meu... A minha admiração Tenho o meu respeito Porque eu, mulher, eu sou mãe de três Não trabalho fora E eu não consigo manter minha casa 100% limpa Eu não consigo Mulher, eu dou a minha vida Dou a minha alma, dou o meu tudo E não consigo, mulher Eu fico... Chega o dia já com estresse, assim, sabe Meu Deus do céu Em tempo de me engolir E eu não consigo, minha filha Eu não sei qual o segredo dessa mulher, não Eu não sei De onde é que ela tirou tanta perfeição Mas parabéns para ela, né, minha filha Parabéns para você Eu não consigo Então eu estou aqui, né, me esforçando Estou dando o meu melhor Para manter pelo menos um ambiente habitável Eu faço a chino limpo Organizo Daqui a pouco está bagunçado de novo Sujeira eu não digo que é sujo, minha gente Sujeira é um lugar que não é limpo, né E todo dia a minha casa é limpa Eu digo que é mais, assim, bagunçado, né Bagunçado As coisas fora do lugar Mas, enfim Agora esse banheiro eu confesso para vocês O bichinho estava sujo, viu Estava com bocado de dia Que eu não metia a mão aí Para lavar Porque eu gosto de lavar com bastante água sanitária E eu não estava por dentro Pegar água sanitária, né, mulher Mas, enfim Hoje deu certo Aí é isso Estou aí limpando, né O banheirinho, mulher Já está com cheirinho Estou botando aí um saco de lixo limpo Mulher Está com cheirinho maravilhoso, né E agora terminei de limpar o banheiro Daqui a pouco No final do vídeo Eu mostro o resultado para vocês Mas agora, mulher Outro lugar que está Se pedindo socorro aqui Para a gente limpar É esse que estava aqui Minha irmã do céu Aqui a coisa está feia, viu, minha amiga Está feia o negócio aqui Muita sujeira No pé dessa porta Ale, está com quantos anos Tu não limpar aí a frente da tua casa, mulher Que quintal mais suje O que é que aconteceu? Mulher, não está com muitos dias, não É porque esse lixo aí acumula Não sei como é, não Também não Eu não tenho explicação Eu sei que, mulher Quando eu vejo, tá aí, né Esse lixão aí Esse lixão da dona Lucinda Acumulado no pé da minha porta E eu só tenho que fazer Pegar o ciscador, né E vir limpando, né Não tem jeito, não Aí vou aí ciscando, né O marido vai ali arrumar umas caixas Para ver se eu boto esse lixo dentro Porque é muito lixo, mulher Não dá para deixar aí fora E hoje não é dia de lixeiro, né Aliás, lixeiro aqui quase não está passando mais, mulher Passa uma vez Uma vez na vida Eu estou na morte Pelo amor de Deus Não sei o que está acontecendo Com o lixeiro dessa cidade, não, mulher Então a carreira Não estão, né Passando para recolher o lixo Então é isso, mulher Aí já terminei esse ciscar Mas ali já arrumou as caixas, né E eu estou botando aí Já juntando aí O lixeiro aí Mulher do céu Minha irmã Gente, está de fazer vergonha, viu Está de fazer vergonha Esse lixeiro aí Minha irmã do céu Aí é mato É papelão É folha É papel É todo treco Aí tu puder imaginar Mulher Aí tem, viu Misericórdia, mulher Mas enfim, né Aí eu vou Mas já vou limpar Vai ficar tudo limpinho de novo Meu terreno já está bom de capinar Mas tem um matinho aí já Depois o marido vai dar uma capinada também Para ficar bem planinho, né Bem bonitinho E é isso, mulher Fazer o que, né Suja, a gente limpa E está tudo certo, né A gente não pode levar Na nossa casinha, né Uma hora, né A gente tem que dar a cara Bater e limpar mesmo Porque não tem quem Vem limpar pela gente E essa vassoura aí Está só o cacareco Finalmente hoje Vai ser o enterro dela, gente Essa vassoura aí é velha Hoje eu vou rebolar ela aí no mato Junto com esse lixo aí E é isso, né Vou ver se eu consigo Comprar uma outra vassoura Para me varrer ali a casa, né E usar aquela outra vassoura Para me varrer a casa No banheiro Que já está ficando Toda ruim Toda assanhada E daí não está dando Para abarrer a casa Mais também não, viu E é isso A misericórdia, mulher E vamos ciscar esse quintal, né Já já Estou mostrando o resultado Para vocês Não, né Vou esperar o final do vídeo Vou mostrar logo, né Porque esse antes e esse depois Está demais Olha, mulher Tudo limpinho Como é bom, né Ver tudo limpinho É muito gratificante Aí é o lixo Que eu juntei Deu essa caixa cheinha E agora eu vou aí Para o meu quarto, mulher Que eu vou dar um jeito De esse guarda-roupa aí Porque ele está Muito bagunçado Muito desorganizado Então eu vou tirar Tudo aí de dentro Como vocês estão Vem tirar tudo Está em cima da cama, mulher Aí eu vou limpar O guarda-roupa, né Por dentro E vou dobrar Esse espanto Tudinho, né E deixar tudo Organizadinho Bonitinho Principalmente agora Que esse guarda-roupa Está aí aberto, né Tudo aberto Ele ficando assim Desorganizado É muito feio, mulher Então aí as minhas coisas Aí eu dobro Boto tudo Dobradinho Daqui a pouco Está tudo bagunçado É porque é muito estreito Esse guarda-roupa Parece grande, mulher Mas ele é estreito Que só, entendeu Qualquer coisinha Já enche ele Aí pronto, ó Pronto, ó, mulher Aí está a roupa Tudo em que eu tirei Aí eu agora Vou dobrar Essa montanha aí De roupa aí Só a misericórdia Mulher, eu confesso para vocês Se tem um serviço Que eu não gosto de fazer É dobrar a roupa Não gosto muito, não Vou mentir para vocês, não, viu Mas tem hora Que a gente tem que encarar, né Então bora aí, minha irmã Organizar essa roupa E esse lençol de cama aí, ó Eu comprei quando eu estava lá Em Florianópolis, mulher Durou, durou, durou E o bichinho agora se rasgou, mulher Eu gostava dele Porque ele era Ele era forrado, né Duas faces A outra face dele Está por aí também Mas eu não peguei, não E daí é isso Aí eu rasguei ele, né Aproveitar o pedaço de retalho Porque para limpar Eu guardo Porque casa de pobre É assim Morre um pano Nas panas de chão Nas panas de limpeza Nasce é tudo Misericórdia A gente aproveita é tudo, né Mas os retalhos Daquele retalho Eu vou rebolar no mato, mulher E é isso Aí eu vou pegar, né Limpar aí bem limpinho Passar aquele Mulher Mulher do céu Falar para vocês Eu fiz ontem, né Aquela misturinha Com Tinha acabado o meu vejo Aí eu fiz a misturinha Eu fiz aquela misturinha mágica, né Mulher Eu já ensinei para vocês Que a gente coloca o vinagre O detergente E a água E mistura Aí, mulher Eu falei Que era vejo do Paraguai Aí veio uma menina aqui, né Uma inscrita aqui Maravilhosa aqui Reclamar Porque Porque ela se sentiu ofendida, né Que Eu tinha falado Que era do Paraguai Que eu estava diminuindo Disse que eu estava diminuindo O pai dela Mulher, mas eu quero dizer assim Que eu não estava diminuindo O pai não, viu Desculpa aí Se você não gostou Se você Se sentiu ofendida Minha irmã Mas Essa expressão Do Paraguai É uma coisa que Tipo Desde criança Eu era acostumada A ouvir, né Minha mãe Minha família Todo mundo, né Onde a gente ia, né Nem só a família Onde a gente ia A gente O pessoal tem Acostumado por aqui Usar essa expressão É do Paraguai Já é um costume Então Eu não tive assim A maldade De diminuir Paz de ninguém É tipo É um hábito Já da pessoa Ah, é do Paraguai É tipo Já uma brincadeira Entendeu Então Não me leva a mal Minha maravilhosa Eu vou tentar Não falar mais isso Tá bom Mas eu não quis Diminuir teu país Não É questão de costume mesmo De cultura mesmo Que as pessoas Por aqui Eu já Eu já cresci Ouvindo as pessoas Falar Ah Tal coisa do Paraguai É do Paraguai É tipo Uma brincadeira Entendeu Então Mas me perdoe aí Não se sinta ofendida Nem diminuída Eu jamais Teria vim aqui Para diminuir E eu ofendei ninguém De forma nenhuma Eu falei apenas Sem maldade Sem maldade Nenhuma Gente Porque é uma expressão Bem comum Por aqui Onde a gente Mora Entendeu E é isso Mulher Mas eu não vou Falar mais Veja do Paraguai Não Tá bom Vou chamar de misturinha Mágica E tá tudo certo E é isso Mulher E agora Estamos aí Quase terminando Dobre essas roupas Mulher Mais misericórdia Pensa Quando tu não gosta De fazer um trabalho Parece que o trabalho Dura dez vezes mais Entendeu Quando você gosta Faz um trabalho Que você se sente Prazerosa em fazer Rapidinho Você termina Na sua medida É uma coisa psicológica Mas quando não Minha filha Tu tem que rolar Viu Mas vai dar certo Vai dar certo Depois eu vou também Né mulher Puxar essa cama Vai embaixo dela Vou passar um pano Na cama Tudinho Tudo direitinho Deixar o quarto Bem Bem aconchegante Bem cheirosinho Passar o desinfetor Também no chão Pra deixar o quarto Bem cheirosinho Tá bom E deixar Fazer aquela limpeza Maravilhosa Que a gente gosta Né minha amiga Porque é isso Porque a gente É dona de casa A gente gosta De Eu pelo menos Eu gosto muito De ver minha casinha Arrumadinha Cheirosinho Sabe Se eu pudesse Minha casinha Só vivia 100% arrumada Mas não depende Só de mim Né gente Quando a gente Tem criança A gente Realmente As minhas crianças As bichinhas Gostam muito De brincar E eu deixo Elas à vontade Mesmo Tá gente Eu deixo Porque é uma fase Que vai passar Tão rápido Quando tu vê Minha irmã As criancinhas Já cresceram Já estão Grandes Não querem mais Nem brincar Então é uma fase Daqui a pouco Gente Elas crescem Eu vou conseguir Mantenha minha casa Mais organizada Tudo mais no cantinho Certinho Bonitinho Vou ter mais tempo Né Pra minha casa Porque querendo ou não Quando você tem Criança pequena O seu tempo Tem Você gasta muito Gasta não né gente Investe muito tempo Com as suas crianças Que criança Que criança precisa Precisa de atenção Precisa de carinho Precisa de cuidado Então você Você que é mãe De criança pequena Você gasta muito Muito tempo Com as crianças Então acaba Que sobra Menos tempo Pra você cuidar Da casa Entendeu E daí Quando Essa fase Vai passar logo Gente Né Faza tão rápido Elas crescem tão rápido Tipo a minha A minha mais velha Né Minha primogênita Hoje tá com 14 anos Gente Então Meu Deus Como passou rápido Daqui a pouco As pequenininhas Também vão pra grande E Elas que vão já Me ajudar em casa Né mulher Então Eu deixo sim Ela à vontade Pra brincar Pra pegar as coisas Eu deixo mesmo E Não coisa que não deve Né gente Coisas que não deve Claro que eu não deixo Aí É isso mulher Aí eu terminei aí De arrumar Vou tirar esse veja Esse veja Que não é veja Daí Né Esse Então A minha misturinha Mágica Aí E pronto Tô mostrando pra vocês Como é que ficou Bem organizada Ali O cobertor ali Naquela parte lá E a minha roupa ali Né Dobradinha Ai mulher Que sonho Viu Pena que daqui a pouco Né Começa a mexer Vira aquela bagunça Aquele Linho de rato De novo Mas Né Por enquanto Tá organizado E é isso Mulher E agora Eu vou Ajeitar Essa cama Vocês viram Né Que o cobertor Ele se rasgou Mulher Mas as franhas Ficaram intactas E daí Eu vou aproveitar É claro Né Eu não vou trocar Essa roupa de cama Né Porque Ela tá limpa Tá gente Daí eu vou Eu fastei a cama Tô varrendo aí embaixo Até que eu não tinha Muito lixo aí embaixo Não gente Ó Não tinha muito lixo Não Graças a Deus Aí pronto Mas eu vou varrer Passar um paninho Com desinfetante Aí Pra ficar bem cheirosinho Né Bem Refrescante Aí embaixo da cama Né mulher Bem limpinho E é isso Mulher Daí Depois eu vou Tocar a cama No lugar dela Vou limpar também Passar A misturinha Mágica ali também Ó Na cabeceira da cama Mulher Que é muito bom Essa misturinha aí Pra limpar Esse negócio de móveis Essas coisas É muito Muito bom mesmo Tá bom Maravilhoso Daí eu tava aí Né Batendo papo Com a minha filha Que ela Eu tava aí Aí Né Limpando Ela veio aí Me chamar Pra conversar Sobre alguma coisa Né Eu tava falando aí com ela E é isso Aí pronto Né Terminei ali Passar o pano Rastei a cama Do lugar A Isabel passou aí Bem aí na frente Gente A Isabel Vai entrar de pijama Ainda essas horas Aí pronto Daqui a pouco Vai tomar um banho Aí pronto Né Juntei aí Os retalhos do pano Que eu rasguei Né Que não prestava mais Eu rasguei Eu rasguei Não né Tinha assim rasgado Eu só terminei E daí Vou varrer O restante do quarto Tá aí O lixinho aí Que vocês estão vendo Varrer tudinho Gente Olha a poeira Meu Deus do céu Aí quando eu terminar De varrer Isso aí é vassoura nova Que o meu marido Comprou ali Vassourinha nova Graças a Deus Eu barrei o chão Porque o outro Já não tava barrendo Mais nada Toda sonhada Já os cabelos Da vassoura Aí gente Essa dica Ela é maravilhosa Fora um buraco No meio do pano E só cai nesse rodo Aí pronto Pra limpar o chão É bem mais fácil Parece um mop É muito prático Gente Eu gostei bastante Viu E daí bora Passar o paninho Nesse quartinho Pra terminar Pra finalizar Aí Nessa faxina Vou passar o pano Aí também No corredor Gente Vocês estão vendo Essa parte aí grudada Isso aí foi onde A perafina Que me queimou Se derramou Aí ó Tá marcado Aí todo no chão E na parede Aí eu acho que Pra largar Tem que raspar Com uma faga Com alguma coisa Então só passar o pano Assim Ela não larga Gente Mas pra você ter a ideia Do jeito que ficou aí Aí imagina A parte que queimou Que derramou Na minha mão Que me queimou Mulher Misericórdia Não gosto nem de relembrar Desse fato Viu Chega a dar uma coisa ruim Misericórdia É demais Gente Muito ruim Aí eu enfreguei Enfreguei Não largou do chão A parafina Ficou do mesmo jeito E agora gente Eu vou mostrar aí O resultado pra vocês Ó O quarto tá finalizado Da faxina Caminha arrumadinha Chão limpinho Guarda a roupinha Arrumadinho Chão limpíssimo Mulher Limpíssimo Aí ó Olha o brilho Desse piso Minha amiga Coisa boa Tudo limpíssimo Tudo limpinho Mulher Tão aconchegante O ambiente muda O ar do ambiente muda Tudo muda Né mulher E daí agora Tô mostrando aí Meu banheiro Também Limpinho já A pia ficou limpinha Né Pra ver se fica melhor Porque tava muito Muito lá embaixo Ó A minha pia tava amarrada Aí com esse saco Pra ver se segura Né mulher Que ela tá quebrada E troquei aí Também né O saco do lixo O vaso tá limpíssimo Preciso rodar Desinfetante Tá gente Que eu botei Tá tão cheiroso Mulher Esse banheiro Ô mulher Coisa boa Viu Tão cheiroso Desinfetante Muito muito bom mesmo Limpi Limpei a parede também Mulher ó As parede também Lavei E é isso Mulher Faixina concluída Oi meninas Vindo aqui Pra se despedir De vocês Eu espero Muito muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Comenta muito 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 Sobre o vídeo E mulher Me diz tua opinião Sobre Né O assunto Abordado Nesse vídeo Da moça Que veio aqui Da inscrita Que veio aqui Dizer Que ela é mãe Solo de seis Filhos Trabalha fora E a casa dela É um brinco Não fica porca Gente Comenta aí A opinião de vocês O que vocês acham Mulher Eu achei Eu achei incrível Mas tudo bem Né E o vídeo De hoje Foi esse Espero que tenha Motivado vocês Aí do outro lado Espero que você Que ajude aí A te motivar Também Afastinar tua casinha Limpar tua casinha Hoje foi o dia Que eu fiz Afastinão Afastinão Pesado no banheiro Tava precisando Tava com dias Que eu não fazia Afastinão Por lá Minha gente Então Foi aquele Afastinão Geral Ficou tudo limpinho Cheiroso Maravilhoso Limpei também O quintal Que tava Daquele jeito Parecendo um lixão Da do rungocinho Como vocês viram A situação Mulher Tava feio o negócio E também Deu uma geral No meu quarto Mulher Lá Varrei até Debaixo da cama Passei pano Debaixo da cama Ajeitei o meu armário Organizei Todo o meu armário Tava Precisando Acestando Porque agora Ele tá sem porta Então Pra deixar assim Bagunçado Visualmente Fica muito feio E a bagunça Mulher É uma coisa Tão ruim dentro de casa Que a bagunça Te deixa estressada Te deixa atribulada Te deixa mal Te deixa mal Mulher Se tu tá assim E a tua casa Tá bagunçada Experimenta Fazer uma faxina Faz um peso Dá uma organização Na casa Tu vai ver Como o ambiente Muda assim Como um passe de imagem Mulher É assim É incrível Como isso acontece Né Mas Então é isso Meninas Eu espero mesmo De coração Que eu tenha ajudado Vocês nesse vídeo Tá certo Eu quero desejar Pra vocês Um final de semana Abençoado Cheio da presença De Deus Na vida de vocês Na casa de vocês Que Deus abençoe A sua família Abençoe o seu lar Poderosamente E ricamente Tá certo E eu vou me despedir De vocês Gente Deixando aqui Um beijo No coração Pra cada um Das minhas inscritas Um cheiro No oi Mulher Pra tu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Gente Tchau Pra vocês Tchau Tchau